Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreu Quando no seu coração eu morri Alô, meus companheiros de viagem O trem do Viola Minha Viola está saindo mais uma vez Quem aí gosta de um autêntico trio de música caipira? Eu! Hoje o nosso programa é pra vocês, viu? Vamos relembrar grandes participações com esse tipo de formação aqui no nosso palco E a gente começa simplesmente com Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole Um dos trios mais aclamados da nossa música Boa viagem Um lesinho banhado de pranto Que alguém a chorar jogou fora Um rastinho na areia da estrada A indicar que o amor foi embora Duas letras gravadas no tronco De uma linda paineira em flor São, 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 meu senhor São retalhos de amor São, 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 meu senhor São retalhos de amor Uma carta de amor desbotada Que eu tenho que todo consome Um poema que traz no cantinho Iniciais pequeninas de um nome Um jardim onde fomos amados Numa vila qualquer do interior São, 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 meu senhor São retalhos de amor São, 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 meu senhor São, 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 são um retalhos de amor Um retrato de alguém que acompanha Nossos passos na estrada da vida, uma frase de amor que ouvimos, numa triste e cruel despedida. A lembrança de um beijo perdido, num imenso oceano de dor. São, 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 meu senhor, são retalhos de amor. São, 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 meu senhor, são retalhos de amor. Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofilo, de longe eu avistava a figura de um menino. Que corria a minha cordeira, depois vinha me pedindo. Toca o berrante, seu moço, que é pra mim ficar ouvindo. Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando. Eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando. Daquele sertão afora, meu berrante, a tocando. No caminho desta vida, muito espinho eu encontrei. Mas nenhum calor mais fundo do que isto que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei. Vendo a porteira fechada e o menino no abistrei. Apiei do meu cavalo no ranchinho ver a chão. Vi uma mulher chorando, que sabe qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão. Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração. Lá para as bandas de ouro fino, levando o gado selvagem. Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem. O seu rancinho tão triste, mas parece uma mensagem. Daquele rosto trigueiro desejando-me uma viagem. A cruzinha do estradão, no pensamento não sai. Eu já fiz um juramento e não esqueço jamais. Nem que o meu gado estore, que eu precise ir atrás. Nesse pedaço de chão, perrante, eu não toco mais. O meu vinho amigo parece que sabe Que sofre essa dor sem merecer Não tem alegria nesta minha vida Pois quem eu amava não posso mais ver Jesus nosso Pai, sabendo o que faz Achou que devia tirá-la de mim Eu me conformo com a sorte que tenho Porém não suporto sofrer tanto assim Foi dez anos de felicidade Muito amor, nossa vida era bela Foi dez anos que eu vivo encantando Hoje choro de saudade dela Aqui tão distante só resta saudade Das horas que tive os carinhos teus Redultes momentos de felicidade Dez anos vivemos com a graça de Deus Senhor, dá-me forças para resistir A imensa lembrança da separação Sem ela eu não vivo e nem quero ter Outra mulher em meu coração Foi dez anos de felicidade Muito amor, nossa vida era bela Foi dez anos que eu vivo encantando Hoje choro de saudade dela E que beleza, gente! Esse é só o começo, viu? Ainda tem muitos trios aqui no baú do Viola Vou fazer um breve intervalo, mas é bem ligeirinho Feito lambari na corredeira e a gente já volta! De volta com Viola Minha Viola Hoje a nossa viagem tem a trilha sonora Garantida pelos grandes trios que passaram por aqui E quem dá o tempero nesse tipo de formação Quase sempre é a nossa querida sanfona Tão versátil e tão marcante Que já teve uma edição inteira dedicada a ela por aqui Bora curtir mais um pouquinho? Quem abre esse bloco é o trio Ayrã Com a participação especial dos queridos Mojiano e Mojianinho Ê, Mojiano e Mojianinho! Beijo pra vocês! Devagar, tocando a boiada Na poeira que cobre a estrada O vaqueiro vai assoviando Sem parar em quebrada, em quebrada Na frente vai o berrante Vai chamando toda a manada É bem triste e longa jornada Sem descanso e nenhuma parada Foi, 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 foi Vamos, foi, 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 foi A Cina do Goiadeiro O cigano é comparada Faça a vida pelos caminhos Onde faz a sua pousada Assim vai levando a vida Cumprindo a sina marcada Hoje aqui e amanhã muito além Caminhando atrás da boiada Foi, 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 foi Vamos boiada caminhando sem parar Vai, 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 vai A estrada é longa e a noite vai chegar Parabéns Divinolândia Essa gente boa aqui representando essa cidade Um menino só tinha na vida um brinquedo Um pau de vassoura Gentil cavalinho Com ele pulava Com ele corria Com ele estangava Falando sozinho E um homem já feito Ao ver a criança Me vem na lembrança Infância perdida Menino mimado Menino educado Não tive cavalo de pau Não tive cavalo de pau nesta vida Cavalinho 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 Meu cavalinho Meu cavalinho Sempre alegre A galopar Deixe que eu sonhe sozinho Não me faças recordar Cavalinho Cavalinho Meu cavalinho Cavalinho De minha ilusão Leve pra longe a saudade Não maldade Meu coração Talvez minha mãe Zelando por mim Com amor e cuidado De um tombo qualquer Tirou-me das mãos O simples brinquedo Que todo menino No mundo só quer E ao ver um garoto Brincar sossegado Alegre e montado Em seu cavalinho Cavalinho E ao homem Já feito Ainda guardo no peito Saudade da infância Soluço baixinho Cavalinho Meu cavalinho Sempre alegre Sempre alegre A galopar Deixe que eu sonhe sozinho Cavalinho Cavalinho Não me faças recordar Cavalinho Meu cavalinho Cavalinho De minha ilusão Leve pra longe Leve pra longe a saudade Não maltrade Meu coração Cachoeira Cachoeira de lágrimas Cachoeira de lágrimas Cachoeira 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 de lágrimas Cachoeira 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 de lágrimas Cachoeira 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 de lágrimas Cachoeira Cachoeira Cachoeira, cachoeira de lágrimas Cachoeira Cachoeira, cachoeira Cachoeira de lágrimas Cachoeira, cachoeira Cachoeira, cachoeira de lágrimas Que raridade que eu achei, hein, gente? Carlito, Baduim e Nhozinho, os reis do batidão. O Nhozinho foi o segundo sanfoneiro a tocar com eles, substituindo também esse lente Boninho. Eu vou fazer a nossa paradinha bem rapidinho, mas já volto com mais trios para matar a saudade. Até já! Falei para vocês que era bem rapidinho feito o voo de Colibri? Pois é, Viola Minha Viola está de volta, trazendo grandes trios que passaram por aqui. Sabe em quem eu encontrei aqui no nosso baú de hoje? O meu amigo Pajé, que antes de fazer dupla com o cacique, fez parte do trio Andorinha. Tem também os queridos Pedro Bento e Zé da Estrada, e o nosso amigo Celinho. E mais surpresas para vocês, viu? Eu começo com o famoso e sempre muito aguardado, Trio Parada Dura. Estou vivendo minha vida lá na roça, moro ao lado de uma grota, Penaí em costa da serra. De manhã cedo, canta o galo no poleiro, Eu também saio de gelo para cultivar a terra. Minha mulher, doce amiga e companheira, Com carinho na cozinha, prepara o nosso café. E lá vou eu, com Deus, no meu pensamento, Sempre em busca do sustento, Com amor e muita fé. Eu me orgulho, se me chamo de você, Não tenho luxo e dinheiro, Mas tenho paz e amor. Eu gosto muito dos irmãos na dança de tarde, Mas minha felicidade está na roça, sim, Senhor. Eu me orgulho, se me chamo de você, Mas tenho luxo e dinheiro, Mas tenho paz e amor. Eu gosto muito dos irmãos lá da cidade, Mas minha felicidade está na roça, sim, Senhor. Obrigado! Obrigado! Sou um caboclo que vive da enxada, Não falta nada na minha palhoça, Tenho orgulho em ser um noceiro, Com brasileiro criado na roça. No meu sítio não passa asfalto, É bem no alto, na serra de lá. Não tenho carro e nem maquinário, Mas meu padário não deixou parar. Minha lavoura é abençoada, Belinha amada dá tudo o que planta, Sou ajudado por dois putos bons, Tem fogazão que com isso se espanta. Com a carpideira, A carpideira forma o feijual, O arrozal eu limpo de enxada, E quando volto do meu serviço, Já dou início a uma caçada. Isso é bom demais, Senhor! Pra dar o leite para a molecada, Bem amalhada, A vaquinha bem mansa, Todos os dias, Vem de manhã cedo, Trezinho e Pedro, Pode encher a pança. O meu chiqueiro tem os porquinhos, O de tozinho não falta pro gasto, E também tem uma taia de gado, O garrote castrado, Bem gordo no braço. Bem muito mais, eu nem disse a metade, Felicidade eu tenho demais, Eu sou amado por minha querida, Rosa nascida em Minas Gerais. Com muito doce de modo diverso, Eu faço o verso que bem me consola, Adoro mesmo a carne fresquinha, Arroz com galinha, cachaça e viola. Adoro mesmo a carne fresquinha, Arroz com galinha, cachaça e viola. Opa! Obrigado! 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 Viajando nas estradas Ferroinha na frente Tocando o verdão Chamando a boiada E Chiquinho Sempre enrolado Distraindo o rato Mas encruzilhada E nós três vivíamos Como uma boiada Mais um dia Na invernada Deu uma trovoada Numa aterrissada O gado estourou Nesse dia Morreu serrônia Caiu do cavalo Por dentro do quadro E a boiada Fizou Fiquei eu e Chiquinho Tocando a boiada Um domingo Me rodei Chiquinho Chiquinho Bebeu E não me obedeceu Pulo no brincadeiro Não renance Atirei A rei A vaga tremeu Mas no fogo que deu Bata o meu companheiro Eu fiquei sozinho Tocando a boiada Viajeiro Nas estradas Não toco berreiro E vejo na diante Meus dois companheiros E se criou Ficou a saudade Em toda a cidade O povo Estreboiadeiro Eu fiquei sozinho Tocando a boiada Fiquei sozinho Tocando a boiada Obrigado, minha gente Obrigado Querem acabar de vez Com tudo o que nos resta Vão botando abaixo Tota uma floresta Descaradamente Arrasando tudo Tudo E as águas da passeia Tornam-se barrentas E os nativos A luta sangrenta O meu povo fraco Permanece mudo Eu sou mais um brasileiro Gritando do escuro Não quero essa mata Cercada de muro Preparando a terra Pro novo Sahara Mais uma usina elétrica Outra represa E a missão do homem Com certeza Destruindo o verde Que hoje é coisa rara Pinta-se o cuco A de sabere Caipora Sassi Perere Eu queria ouvir O canto do Irapuro Mandar um cara desse Tomar vergonha E deixar a mata virgem Como Deus criou Eu queria ouvir O canto do Irapuro Mandar um cara desse Tomar vergonha E deixar a mata virgem Como Deus criou Querem acabar de vez Com tudo o que nos resta Vamos botando abaixo Tanto uma floresta Descaradamente Arrasando tudo E as águas da bacia Tornam-se barrentas E os nativos A luta sangrenta O meu povo fraco Permanece mudo Eu sou mais um brasileiro Gritando no escuro Não quero essa mata Cercada de muro Preparando a terra Pro novo Sahara Mais uma usina elétrica Outra represa E a missão do homem Com certeza Destruindo o verde Que hoje é coisa rara Pintar-se o cuar de sabere Caipora Sacipere Eu queria ouvir o canto Tu irá apurou Mandar um cara desse Tomar vergonha E deixar a mata virgem Como Deus criou Eu queria ouvir o canto Eu irá apurou Com a rara e marcante Voz baixo Do cantor Hermes É uma das vozes Mais difíceis De se encontrar Bora pra um rápido intervalo E eu já volto Com mais um pouquinho Da história do viola Através dos trios Que estiveram por aqui Até já Eu quero que risque Meu nome Da sua agenda E de volta Com viola Minha viola Hoje é a vez De lembrar dos trios Que ajudaram A escrever a história Desses 35 anos De música caipira Eu vou deixar vocês Com outra formação Do trio Parada Dura E uma participação Mais recente Do Carlito e do Baduí Desta vez Com o sanfoneiro Taquinho Mas antes Tem uma turma Que não poderia faltar Dorinho e Arei Pontelli Que depois da partida Do Dorinho Passou a contar Com a querida Irene Dudu Siriema O Pai plantou Chorei demais Com saudade do velhinho Que Deus do céu Há muitos anos já levou E onde estão meus estimados Companheiros Se foram tantos aneiros Desde que eu deixei meus pais Adeus na Goa Posso ver de pé esperança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais Meu pé de seto Escolhado Já sem vida Final amargo E uma glória Minha esperança O monjolinho Quero ouvir tua batida A envalar a minha alma de criança Tão escorregado Tão escorregado Que brotava lá na terra Saudosa fonte Que alegrava o meu viver Adeus paisagem Céu azul Que vinha a terra Rincão querido Rincão querido Rincão querido Rincão querido Rincão querido Rincão querido E onde estão meus estimados Companheiros Se foram tantos aneiros Que foram tantos aneiros E que eu deixei meus pais Adeus na Goa Posso ver de pé esperança Meu tempinho de criança Eu não volto Nunca mais Vamos oferecer essa música Para o seu Alonso Wagner e Sabino Que estão aqui na plateia Obrigada, amigos Música Por um trilho estreito Entre samambaias De chapéu de palha Eu ia pra mina Enchava o corote Com uma canequinha De água fresquinha Limpa e cristalina Depois me assentava Num barranco ao lado E entusiasmado Eu ficava olhando A queda da água Rodando o moinho E no liberãozinho O monjolo Malhando A tarde eu deixava O monjolo parado E o arroz tocado Levava pra janta Corria na venda Comprava em deloque Tomava galope Um cavalo pampa Tomava um traguinho Jantava bastante Achava importância Escrever pros parentes Contando que a roça Estava limpinha E que ninguém tinha Ficado doente Mas minha pobreza Foi contaminando E aos poucos tirando Esta felicidade Deixei minha roça Meu verde sagrado E fui obrigado A mudar pra cidade Passei a comer Arroz de pagode Troquei o corote Por filtro esmaltado Nem carta esquerda Passei o carinho Só vejo o moinho Nos supermercados Se vejo o monjolo É movido a botões Se a casa é de cores Vejo o samambaia Mas me recolhou O poder margarida Limpando a ferida De chapéu De palha A grande saudade Que tenho guardada Será revelada Se um dia eu voltar Então pedirei Perdão ao presente Para o eternamente Na jovem Eu ficar Essa é pra toda mulher Apaixonada do Brasil Inclusive a Rainha Invesiva Outra vez tá aqui Vamos dançar, moçada Olha o pagode De paixão e desengano Estou ficando doente Só tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Foi você viver ausente Já estou ficando louca Ai, meu bem Pois te amo loucamente Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Aô, moça Um abraço de carisma Do Itaquim a vocês É no pagodão É no pagodão Oh, vida de minha vida Ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos brilhantes Que meu coração prendeu Dia e noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai, meu bem Longe dos carinhos seus Ai, 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 ai Longe dos carinhos seus Mulher bonita Paixão da minha vida Do carico, do Itaquinho também Oh, mulher dos meus encantos O paixão da minha vida Preciso dos teus abraços Minha dama preferida Quero cair nos teus braços Ao resto da minha vida E serei o mais feliz Ai, meu bem Junto com você, querida Ai, ai, ai Junto com você, querida Oh, vida de minha vida As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho Que um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm Na procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho Que um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm Na procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Volando a andorinha Volando sozinha Não fazerão As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar no velho ninho Que um dia que deixei Com esse hino da música caipira Eu fecho a nossa homenagem Aos trios que tanto nos fazem Dançar pelos bailões Desse Brasil afora, viu? Semana que vem tem mais Um grande beijo a todos vocês E até lá!